Diante de tantas mudanças aí com relação aos decretos, né, a respeito da pandemia da Covid-19, como tem sido as aulas teóricas também, as autos escolas ainda em relação às provas, agora tem também as mudanças no Código de Trânsito, né, sempre tem a questão dos decretos que traz aí mudanças com relação ao funcionamento das autos escolas e agora tem também as alterações no Código de Trânsito. A Daiane Oliveira tem informações para a gente a respeito do funcionamento das autos escolas. As autoescolas também precisaram se adaptar ao cenário de pandemia Covid-19 e também às mudanças no Código de Trânsito brasileiro. Por enquanto, as aulas práticas e teóricas ficam a critério de cada centro de formação, como deixa livre o Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul. Durante a pandemia de Covid-19, a orientação para as autos escolas é de obedecer as normas de biossegurança orientadas pelos municípios. Então, com relação a toque de recolher, sobre os horários de aula, a uso de máscara, quer seja na aula teórica em sala de aula, quanto nos carros, a higienização dos espaços, tudo isso deve ser obedecido, mas sempre na fiscalização do município da sua vigilância sanitária. O CFC Estrela segue todas as normas, todos os requisitos que o decreto municipal exige, que é uma higienização boa dos veículos, os EPIs adequados, tanto para o instrutor quanto para o aluno. A cada troca de aluno, a gente faz a higienização com o álcool 70, a limpeza do veículo diário. E nós temos aqui no CFC Estrela a condição do aluno fazer o curso teórico em casa, online. Nós optamos por isso para dar mais segurança para os nossos alunos. Então, esses alunos, eles fazem de casa, não correm o risco, porque não tem aglomerações, e com isso o processo do ACNH do aluno se torna mais rápido. Para as aulas teóricas, este centro de formação preferiu migrar para o curso online. Desta forma, o ensino permanece a um número maior de alunos. Nesse curso online, a gente consegue atender até 30 alunos em uma sala de aula, enquanto antes, presencial, a gente atenderia apenas 8 alunos. Então, no momento, o CFC Estrela atende esses alunos online, eles fazem de casa, é um curso bem dinâmico, o índice de aprovação já foi comprovado, não caiu, os alunos estão indo bem, e assim, dá mais segurança para nossos clientes. E com as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, os alunos que têm exames teóricos agendados para este mês, podem ficar despreocupados, porque a alteração não será cobrada no conteúdo das provas. Porém, a partir do dia 12 de maio, este material voltará a ser cobrado, o que garante aí para os alunos um tempo maior para o estudo e memorização deste novo conteúdo, que ainda é recente. Até porque surgem muitas dúvidas. Dessas alterações, o que gerou mais dúvida é o exame toxicológico e a validade da CNH. Todo dia tem cliente aqui perguntando em relação ao exame toxicológico. O exame toxicológico, a validade dele não se atrela mais com o vencimento da CNH. Aquelas pessoas que exercem atividade remunerada ou dirigem, são motores profissionais na categoria C, D e E, eles devem renovar esse exame toxicológico a cada dois anos e meio. Ou seja, aqueles que já estão com o exame vencido, a partir do dia 12 de abril, eles têm 30 dias para fazer esse exame. A partir daí, eles irão renovar a cada dois anos e meio. Se a CNH dele vai vencer em janeiro, ele renovou agora, em janeiro ele não precisará fazer esse exame toxicológico novamente. Aí ele vai ser lançado no sistema, direto do laboratório, a cada dois anos e meio ele faz esse curso, o exame toxicológico. Vale lembrar também, gera muita dúvida, aquela pessoa que tem a categoria D, C e não exerce atividade remunerada, ela não dirige o veículo, ela não é obrigada a fazer esse exame toxicológico. Ela vai fazer só na renovação. Porém, aquela que exerce atividade remunerada e não fizer o exame, ela, quando for renovar, vai receber a multa. Vale lembrar que, para facilitar a memorização das alterações do Código de Trânsito Brasileiro, é possível acessar o hot site do DETRAN, através do www.mudançasnoctb.detran.ms.gov.br e baixar o e-book gratuito, onde consta as mudanças com uma linguagem simples e descomplicada.